O evento foi um sucesso. A permanência dos municípios durante os três dias demonstram que os técnicos e os secretários municipais realmente estão empenhados em fazer algo diferente neste próximo verão. E com isso conseguir diminuir o número de casos e o número de imóveis infestados dentro dos seus próprios municípios. A ideia é que eles voltem e definam junto com os seus secretários e os seus prefeitos o plano de combate e controle da dengue, assim como o plano de contingência, envolvendo todas as secretarias do governo municipal, fazendo com que a gente potencialize as ações de mobilização social. O conceito da campanha é basicamente em sistematizar para cada estabelecimento, então para o seu próprio domicílio, quais são os principais criadores do mosquito e aqueles que a gente mais frequentemente encontra na casa das pessoas. E com isso você reduz o tempo que você tem disponível, que já é pouco, todo mundo hoje trabalha fora, todo mundo tem muitos afazeres, você consegue sistematizar a busca por esses focos. Essa campanha foi uma campanha que iniciou em Singapura, no ano em que eles tiveram uma grande epidemia, e a gente fez uma série de adaptações para a nossa principal realidade, que é de ainda ter vários locais em que o abastecimento de água não é corrente, em que esse abastecimento de água normalmente é feito por meio de reservatórios. Então a gente incluiu algumas coisas e adaptou para a nossa realidade. Legenda Adriana Zanotto